oi enfim estou indo pintar o meu cabelo é o meu amor fala não gosta de ficar na minha cadeirinha mas tem que ficar, amor olha aqui o seu patrick 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 miminhoco miminhoco então provavelmente eu vou ficar lá no salão umas três horas, amor umas três, quatro horas, quatro, cinco, seis horas e quem vai passear com o papai na pracinha? conta quem vai passear com o papai na pracinha Miguel? 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 Côngifor, que você me deu? Individual Oi Fala oi pra mamãe Acho ela engraçada Oi! Fala oi com a mamãe! Oi mamãe! Oi mamãe! Oi mamãe! Mamãe tá bonita? Tá? Miguel! Mamãe tá bonita? Vem mamãe! Mãe tá bonita! Dá um beijão mamãe! Que isso mamãe! Enfim! Loira de novo! A mamãe tá loira de novo! Depois de 4 horas! Meu Deus! Tá bravo hoje! Papazinho! Ó a cenourinha do neném! Hoje você tá comendo pela primeira vez na mesa de jantar! Ai que legal, carinha! Logo eu que nem pensava eu não imagino... Mamãe dá! Pode deixar que a mamãe dá! Gente, ontem eu quase não gravei! Porque o Miguel ficou bem... Ai que susto! O Miguel ficou bem enjoadinho! Eu não sabia o que que era! E ele chorava, 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 chorava... A gente tinha certeza que era o dentinho! E a noite deu febre nele! E a noite inteira, né amor? Deu! E aí eu resolvi não gravar nada! E hoje, gente, saiu o dentinho do Miguel! Não saiu ainda! Saiu, amor? Rasgou a gengiva? Dá pra sentir! Dá pra sentir o dente! Amor, rasgou a gengiva! Não saiu ainda! Não viu o dente! Amor... É lógico que você não viu! Ah, você achou que ia nascer o dente grandão já, né? Ah, tá bom então! Bobaiado! E hoje o Miguel tá bem melhor! A gente tá dando remédio pra dor! E ele tá melhorzinho! E aí Hoje é sexta-feira e a gente veio fazer compras! Né, Miguel? E aí a gente já pegou umas besteirinhas aqui! Pão! Vou mostrando pra vocês o que a gente vai comprar! Que isso? Tá na promoção! Tem 24 de 19! E leite, gente! É raro a gente comprar leite! E... Você vai botar ele aqui? Eita! Neném vai sentar aqui! E o seu carrinho? A mamãe empurra! Ai, amor! Tó! Eu peguei um doce de leite! Yeeey! Meu carinho, mamãe! Deixa a mamãe ver o dente? Deixa a mamãe ver o dente? Não dá pra ver, mamãe! Viu, mamãe fez um topete no Neném? Vês? Carinha de sono! Gente, tô procurando um descortinho de arroz do Miguel Que eu vi na internet que ele pode comer Não acho, não acho! Só tem cookie! Só cookie, cookie, cookie! Amor! Assim, ó! Eu não sou vlogger! Amor, eu sou sobre a câmera direito! Eu já não sou! Aparelo de aveia! Para! Tô tonto! Gente! Acho que o Miguel tá com febre! Viu o pão da coisa dele? Tá aqui com ele! Hã? Ele tá muito quentinho! Né, meu amor? Eu acho que ele tá com febre! E a gente vai deixar pra fazer pão pro outro dia! Né, vida? Só pegou assim! No que tava precisando mesmo! E a gente já tá indo embora! Lindeza da mamãe! E eu tive que lavar meu cabelo que ontem! Como ele tava estressadinho! Tava mais chorãozinho, bravinho! Fui dar comida pra ele! E aí ele pegou e sujou tudo meu cabelo! Passou feijão! Passou brócolis! E aí eu tive que lavar o cabelo hoje! A gente tá um fuá hoje! Mas chegando eu já vou dar uma secada! O Miguel tava com 37 de febre! E eu vim aqui fazer um arrozinho pra ele! Deixa eu mostrar pra vocês! Um arrozinho colorido, ó! Hum! Tá quase pronto já! E aí eu vou fazer um hamburguinho também! Eu nunca fiz! Eu não vi receita nenhuma! Mas eu lembro que eu vi alguma coisa do tipo! Que coloca cebola! Coloca um pouquinho de sal! Ou eu acho que nem precisa colocar sal! Coloca no forno pra assar! Então vamos ver se vai dar certo! Vou tentar! E já coloquei o feijão de molho! Gente, ficou assim, ó! O hamburguinho! Eu só coloquei a cebola! E o arroz ficou assim, ó! Eu tirei! Porque enquanto eu tava gravando pra vocês... O arroz queimou! E aí eu coloquei aqui... Então ficou assim! Vamos ver se o Miguel aprova! Gente, hoje eu tô empolgada! Já lavei tudinho a louça que eu sujei, mas... Não guardei! Coloquei o feijão pra cozinhar! E eu aproveitei fazer um bolinho! Que eu vi uma receita na internet! Até aí eu tô com vontade de comer esse bolinho, hein! Hummm! Três batatas! Uma cenoura! Cozinhar! E aí eu fiz tipo um purê! Amassei elas! E coloquei... Deixa eu desligar! Que já tá bom! Olha que bonito! E aí depois eu coloquei um ovo! O arroz! O arroz pronto! Que já tinha aqui! E aveia! Farinha de aveia! E aí eu coloquei! Misturei tudo! Fiz aqueles bolinhos, gente! Tá muito bonito aquele bolinho! Tá tudo bem? Tudo! Pegar ele? Sim! Eu aprendi a ficar com o guardanapo! Porque eu assisti um vídeo da Pampuertas! E ela fica com o guardanapo assim no ombro! E eu achei tipo muito prático! Muito fácil assim! E agora eu só tô com o guardanapo no ombro! Deixa eu colocar esse guardanapo lá pra me pegar o Miguel! E a bateria da minha câmera está acabando! Eu vou mostrar pra vocês uma coisa! Porque senão vocês brigam comigo! Eu coloquei o vlog pra carregar pra vocês! Mas... Olha isso daqui! Gente! Ah! Carregou! Faz... 24 horas que esse vlog tá carregando! Gente, eu coloquei ontem! Era 8 horas da noite! Olha aqui que horas são agora! 9 e meia! Olha isso, gente! Tá em 90! Cerca de 31 minutos restante! Existe internet mais lenta que isso, gente? Mostrei pra vocês lá no snap! Pra quem não me segue a VanessaM oficial! Vamos, meu amor! Tudo bem? Tchau, papai! Tchau! 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 Já passou da hora do nenenzinho dormir? Já passou da hora! Olha lá! Fala oi pro neném! A gente ligou pra pediatra e ela falou assim que tem 48 horas pra passar a febre Então o nenenzinho vai dormir com a mamãe hoje, né amor? Vai dormir com a mamãezinha hoje? Não vai dormir aqui no berço, né? Vamos? O único jeito que eu achei pra interter o Miguel pra me trocar ele Foi isso aqui, ó Uma caixa de cotonete Né, meu amor? E amanhã vai ter vlog também pra vocês Porque a gente não liberou nem segunda nem terça Então fim de semana vai ter vlog também Eiii, nasceu esse dente Eu nem acredito que nasceu Gente, vocês não tem noção, eu não tô acreditando Não tô acreditando Até que enfim nasceu esses dentes Então é isso Esse foi o primeiro dia com dente, né meu amor? Vamos dar tchau pra todo mundo? Agora eu tenho um dente Príncipe Então é isso, gente Um beijo E até amanhã